Criada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí! Ei! Acordei no meio da noite depois de lembrar De todas as vezes que te fiz chorar E dos momentos que eu devia dar Pra te fortalecer, pra te levantar Mundo girou, tá tudo diferente Sinto saudade que rolou entre a gente Só foi um lance, um romance, uma coisa louca Fiquei sem jeito quando beijei sua boca Então senta Fica Só mais um pouquinho Eu só quero você Só quero você Não quero ficar sozinho Já tô cansado dessa treta E desse vai e vem Com tanta essa mentira Vai acreditar em quem? Tu falou que eu não presto Botou foda-se em todo resto Mas se tu quiser voltar Eu também quero Então senta Fica Só mais um pouquinho Eu só quero você Só quero você Não quero ficar sozinho Acordei no meio da noite depois de lembrar De todas as vezes que te fiz chorar E dos momentos que eu devia dar Pra te fortalecer, pra te levantar Mundo girou, tá tudo diferente Sinto saudade que rolou entre a gente Só foi um lance, um romance, uma coisa louca Fiquei sem jeito quando beijei sua boca Então senta Então senta Fica Fica Só mais um pouquinho Eu só quero você Só quero você Não quero ficar sozinho Já tô cansado dessa treta E desse vai e vem Com tanta essa mentira Com tanta mentira Vai acreditar em quem? Tu falou que eu não presto Botou foda-se em todo resto Mas se tu quiser voltar Eu também quero Então senta Fica Fica Só mais um pouquinho Eu só quero você Só quero você Não quero ficar sozinho DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Então senta Fica 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 Só mais um pouquinho Eu só quero você Só quero você Não quero ficar sozinho